Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Letícia do Tomás na Estrada, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje se inicia mais um dia de viagem aqui com a gente, tá pessoal? Então é isso, se você gostou já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Já curte e compartilhar com a família pra todo mundo ficar por dentro das nossas vidas aí. E lembrando vocês pra verificar se o sininho tá ativado, se vocês estão inscritos no canal porque o YouTube tem retirado muitas pessoas, então verifica lá pra vocês não perderem os nossos vídeos, tá? Então é isso, bora pro vídeo. Pessoal, almoçamos e descansamos também e aí agora a gente veio aqui no Farol da Marinha, viemos conhecer aqui, vou mostrar aqui pra vocês, o farol é bem grande, olha pessoal. Farol de Torres, Marinha do Brasil, muito legal, né? E fica aqui no alto do morro, a gente viu ele lá daquele morro lá que tá lá, a gente viu do outro lado, né? Mas olha que vista linda, mas olha que vista linda, vou mostrar ali depois pra vocês. Tá bem vazio aqui, porque é baixa temporada, né? Então não fica muita gente. Mas ali a praia, ó, tem praia ali também e olha que coisa mais linda, pessoal, a imensidão desse mar. E a gente veio de carro, veio com a caminhonete deles, porque não dá pra vir a pé, né? É um pouquinho longinho e fica aqui no morro, né? Aqui em cima. A gente andou todo aquele morro de lá e agora a gente veio nesse outro aqui pra poder ver o farol. Tá? É da Marinha, não tem muitas instruções falando sobre a história e tudo. Vou ver se eu consigo ali achar um pouco da história. Pessoal, e olha que espaço gostoso pra poder descansar, ó. Tem uns bancos desse aqui, ó, não é nem banquinho pra você sentar modesto, não. É pra você deitar já, tomar um sol, aproveitar, fazer piquenique. Agradecer, porque olha a sua imensidão, gente. Que maravilha. É muito lindo, gente. Olha isso. Olha, tem uma vista dessa aqui. É privilégio, viu? Que maravilha. O pai tá ali com o seu Rubins conversando. E eu vou mostrar pra vocês de pertinho aqui o mirante, tá? É um mirante, gente. É um mirante, né? Esse aqui, ó, tem espaço ali pra você sentar. Tem banquinhos também pra poder tirar foto. E olha que coisa linda. Olha isso. Muito lindo, né, pessoal? Vale muito a pena conhecer. A gente, particularmente, ama amar, né? Então, todos, cada um é um mais lindo que o outro que a gente conhece. É, pessoal, olha só onde que nós estávamos e onde estamos agora. Nós fomos lá, ó. Todo o início do vídeo aí, nós estávamos naquele morro de lá, naquele morro de lá e naquele pequenininho ali. E aí saímos pela praia aqui, ó. Tá meio desfocado, ó. Tá vendo? Nós saímos pela praia aqui, ó. E fomos almoçar, voltamos, né? Que nem a Letícia falou. E aí voltamos e viemos pra esse morro aqui, que é o Morro do Farol, aqui em Torres. Pessoal, a cidade de Torres aqui é muito bonita, de parabéns. Linda a cidade. Olha só esse morro que gostoso aqui, ó. E esse é o cartão postal da cidade aí, tá? Então, é um local muito lindo mesmo. É, e aqui é legal, pessoal. Tem até dois motorhomes ali, apesar de ser proibido, mas tem pessoas que veem mesmo assim, né? Tá vendo ali? Tem uma camper ali, né? E olha só que gramado livre. Antigamente aqui podia ficar motorhomes. Aqui era o ponto específico. Mas por algum motivo eles tiraram e fizeram essa lei que não pode mais agora, né? Você é mágica, Lu? Sim. É, pessoal. E nós estamos... Nós estamos aqui, tudo dentro do carro. Passeando. Aqui, ó. Pega aqui o carro do seu Rubens. E hoje quem tá no volante é a Michele. Né? Isso aí, manda bem no volante aí. Ai, gente, um dia vai ser eu, tá? Um dia eu vou... Ô, Jesus Cristo. Só Deus na causa. Para com isso. Eu vou dirigir. Sarinha tá aqui, né, Sara? Não, só não manda eu entrar na cidade grande. É. Fala de Deus. Nossa. Não, ela falou que não quer a estrada que tiver curva e não quer trocar de marcha. Só ela não manda eu entrar na cidade grande. Sim. Só eu e Deus. É isso aí. Só ele veio pra me ajudar. Porque se não... Já conhecemos a cidade todinha. Agora estamos descendo, estamos descendo aqui. O Morro do Farol. Farol. Que legal. Aqui dá pra gravar sem tremer muito, porque esse carro não balança. O nosso é um pula-pula lascado. Parece que a gente está num paquinho de diversão. Pessoal, agora estamos aqui na prainha. Dando uma passeada. Aproveitar o fim de tarde. Tem um monte de gente na praia, pescando, tomando chimarrão, vendo a vista. Aqui é muito bonito, pessoal. A gente gostou muito de torres. Vale muito a pena conhecer, né? Então é isso. Vamos ver ali. Aqui a gente vai ver ali na frente. Agora vamos tirar foto aqui no balanço de torres. Olha que lindo, gente. De frente pro mar. Tá meio escuro agora, porque tá contra a luz. Né, pai? Dá um sorrisinho aí. Pai, misericórdia. Vou tirar foto agora. Pessoal, chegamos aqui na Praia dos Moles. Esse lado aqui é Rio Grande do Sul. É Torres. E lá daquele lado é Santa Catarina, Passo de Torres. E aí a gente veio aqui, eles vieram mostrar pra gente. Aqui é Torres. Isso. Aqui é Torres. E lá é Passo de Torres. Isso aí. Aqui é Rio Grande do Sul, lá é Santa Catarina, né? É. Mas olha... Mas tem um calçadão de pesca ali, legal pra caramba. É, ali tem um calçadão enorme. Ali tem parte de gastronomia, né? De comidas. Quiosques ali. Ali tem um calçadão bem grande também. Aí ali o povo pesca. Tem de tudo. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas é bem bonito, gente. Aqui em Torres tem muito lugar bonito pra conhecer. Aqui, pessoal, dá pra chegar lá naquela pontinha branquinha ali, ó. Parece... É um farol também. Parece um farol. Mas é mais pra você olhar. É pra você olhar lá de cima. Que é muito bonito, gente. Dá pra chegar lá na ponta ali, é pedras. E olha que legal. É igual um forte, né? Acho que deve ser um forte mesmo. Aqui tem quadra pra vôlei. Pra fazer esporte. Ali tem parte do salva-vidas. E aqui essa aguinha bem tranquila, gente. Mas muito bonito o lugar. Gente, olha o tanto de abelha aqui em cima. Aqui tinha algum bem doce. Ali do outro lado tem bastante gente surfando. As pranchas prontas pra surfar. Aqui desse lado tem gente surfando também. É, gente. Aqui as ondas são ótimas pra surfar, pelo jeito. Tem bastante gente aqui e ali, ó. Nas pedras. Tem gente pescando. Muita gente pescando ali na ponta. E olha que lindo, gente. Olha esse céu. Que coisa mais linda. Abençoado somos nós, né? E olha. Bastante gente aproveitando o finalzinho de tarde aqui. E a gente também conhecendo o torres. E pessoal, o seu Rubens falou que esse espaço aqui, ó. Quando tá em dia chuvoso ou dia que o mar tá bem alto. Que não dá... Você não dá pra ver esses pedaços aqui, ó. É tudo coberto de água. De um lado pro outro aqui é tudo coberto de água. Você nem chega nesse espaço aqui. E aqui, ó. Bem longe da praia. E ali, ó. Esse... Essas pedras brandonas aqui. Chamam de pé de galinha, né? Ele foi colocado aqui pra não... Pra não deixar as pedras descerem, né? É como se fosse uma barreira pras pedras. Olha como as ondas tão fortes, gente. Pessoal, olha o tamanho... Isso, gente. Enorme, enorme, enorme. Bem alto mesmo. Lá parece ser pequeno, né? Estão aqui olhando, ó. O mar. Olha isso, gente. A vista linda de torres. E olha lá, o céu tá bem laranjinha já. Finalzinho de tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pessoal, já tirando a margarida, já vamos seguir viagem aí Pra um novo destino, né? Muito legal Todo lugar que a gente passa, a gente quer ficar mais Mas a gente tem que seguir a nossa viagem, né? E em deve a gente encontra todo mundo aí que a gente vai conhecendo pelo caminho O vídeo do vídeo Muito legal, gente Vamos, Margarida Mais um lugar de despedida Mas é isso, novos destinos virão, né? Mais um pedacinho que a gente deixa em torres É isso aí Muita gratidão É Obrigada mesmo Pessoal, já passamos a divisa aqui de estado E agora estamos em Passo de Torres, Santa Catarina Vamos conhecer um pouco aí do litoral de Santa Catarina, né? Próximo destino aí vocês vão verão ainda, tá? Então é isso, vamos pegar aqui a estrada mais um pouquinho Pessoal, paramos aqui um pouquinho no meio do caminho Aqui em Passo de Torres mesmo Porque tinham seguidores muito queridos que queriam conhecer a gente Aqui, né? Eles moram aqui em Passo de Torres, né? E aí a gente veio conhecê-los Veio o encontro deles Eles têm uma EBB também Viajam de vez em quando e são muito queridos A gente vai mostrar aqui pra vocês Aqui, ó A casinha deles Que linda Aqui, ó É a dona? Mariângela Mariângela E o seu? Eu acho que não Não Gente, que legal Um prazer conhecê-los Olha, gente, que linda Bonitinha Fiquei de pé lá dentro, hein? Consegui ficar de pé lá dentro Muito bonitinha Muito linda mesmo Meia arrumadinha Eles também têm dois cachorrinhos A coisa mais linda Olha, que legal, pessoal E ele fez tudo a personal O artesanal é bem melhor, né? Que você faz do seu jeito Do jeito que você gosta É o amor Pra quem fala de EBB, gente A gente adorou É Muito boa, viu, gente? Já adorou Já é uma ideia também E é alta, viu? Parece que É muito alta Parece, mas ela é alta É alta Fiquei lá dentro tranquilo Ainda sobrou espaço ainda Pra ficar aqui Quem sabe, né? É Nada acontece por acaso Exatamente A gente tá com uma EBB logo, logo É Sigam o caminho de vocês Deus é parceiro Amém Não é a pena abandonar você Jamais Não vai Nem um de nós A gente só tem a agradecer Porque ele anda colocando tantas pessoas maravilhosas Igual a vocês Sim Agradeço pelo carinho Obrigada Que tá acompanhando a nossa família E a gente fica muito feliz De saber que tem pessoas que gostam da nossa família Obrigado mesmo pelo carinho É É isso aí Muito obrigada pelo carinho Que Deus abençoe vocês Amém Pessoal, estão saindo já uns queridos mesmo Tchau Ficam com Deus Muito lindos Muito legal mesmo Muito humildes Muito humildes Pessoas maravilhosas Tchau Ficam com Deus Obrigada E é isso pessoal A gente vai deixando um pedacinho Cada pessoa que a gente conhece Né Foi maravilhoso sim Foi muito bom Muito bom Todos que a gente conheceu Eles são Muita gente boa É Nós só conhecemos pessoas boas Graças a Deus Só gratuito É Só pessoas ameiçoadas E ainda eu tinha a minha dúvida Porque eu tinha uma dúvida da MB Ele falou que é ótimo Que as peças são baratas Né E que ele conseguiu resolver todos os problemas Assim com facilidade Então É uma vanzinha assim Que é barata É acessível pra gente E atende nossas coisas Porque Dá pra ficar de pé Tem um banheiro Exatamente Tem espaço pra fazer mais uma cama ali Eles tem uma cama de casal enorme É Então achei legal pra caramba Fiquei de pé lá dentro Tranquilo Olha E é um carrinho que eu vi bastante deles barato Então Eu vou dar uma procurada melhor Vou ver Quem sabe né A gente consegue trocar a Kombi Numa vanzinha Que dê pra gente ficar dentro Com banheirinho É Exatamente E tem muito espaço também Pra levar minhas coisas É As ferramentas Vamos ver Nada por acaso Vamos analisar também agora É E agora aqui Vamos seguir viagem Pra um novo destino Que vocês vão ver aí Isso aí Um pouquinho de estrada agora É um pouquinho de estrada Vamos agora passar aqui no pedágio pessoal 2,50 Primeiro pedágio de Santa Catarina E já vamos pagar aqui pra gente poder seguir viagem Pessoal Outro dia aqui Ontem chegamos no finalzinho da tarde Aqui em Balneário do Lincão Fica do lado de Criciúma mais ou menos Né Certinho E aí a gente chegou aqui Arrumamos as coisas E fomos descansar Porque a gente tava muito cansado Inclusive deitando muito cedo Né Mas chegamos aqui no ponto de apoio De motorhomes Inclusive ó Aqui tem água Tem energia Né Então tem pontos Que os motorhomes ficar Inclusive tem mais gente ali Que eu vou mostrar pra vocês Ó Tem mais gente ali Mais motorhomes Né Já estacionamos a margarida aqui Colocamos o todo Porque essa noite choveu E ventou bastante, né E aí deixamos ele descaído Pra não juntar água em cima Né Colocamos esse palhete aqui no chão também Pra gente poder entrar E é isso Casinha tá aqui Sarinha tá ali Tá tudo uma bagunça A gente ainda vai arrumar Porque a gente acabou de acordar Mas é isso Já tomamos café Gente Mãe agora está aqui Preparando o almoço Né Gente Tudo bom É Enquanto isso O pai está aqui Né pai É Tô esvaziando os aparelhos celular Que é tudo cheio E o notebook tá vazio Né O HD tá vazio É Exportando tudo pra lá 2 mil 2 mil 972 arquivos Já tá em 1678 Exportado E aí eu vou esvaziar Um celular Depois eu vou esvaziar O outro celular também Pra gente poder utilizar Aí Né Porque não adianta nada Ter armazenamento E o celular tá tudo cheio Né Então vou deixar tudo No notebook E aí depois a gente Pega só o que vai precisar Né Exatamente E a Sarinha está aqui Dormindo Dormindo O pai também tá subindo Vídeo pro canal É Tô exportando um vídeo pro canal E nós estamos tudo hoje Dentro da Kombi Porque hoje está um tempo de chuva Frio e vento É pessoal Tá todo mundo aqui Enfornadinho na Kombi A gente gosta disso também É Mãe tá fazendo almoço Muito gostoso aqui Sempre fazendo arrozinho simples Com algumas coisinhas Sim Uma calabresinha Simples É Coloquei Qual que é o arroz bonito Bacon Um pedacinho de calabresa Que tinha E mais uma calabresinha Com cebola Isso aí Tem um macarrãozinho Com almônda Que é de onde Dá gente É isso aí Vou fazer a reciclagem Sim E o pratinho de comida Já tá na mão Olha gente Que delícia Comidinha boa Muito bom Muito bom mesmo Agora a mãe vai fazer O pratinho dela Sarinha Continua No soninho Dela Mas é isso pessoal Vamos almoçar Estão servidos? Muito boa Oi pessoal Estamos no rincão Tem três dias Já aqui E não para de chover Pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Que tá chovendo Tem três dias Mudamos de lugar Saímos de lá Onde a gente estava E viemos pra outro lugar Aqui de frente Pra essa casa de artesanato Onde tem Wi-Fi aqui Que a gente tá usando Esses dias E tem energia E tem energia também Água aqui também Então a gente tá parada aqui Mas olha Não para de chover Agora deu uma amenizada Mas tá muito vento ainda Né? Então a gente mudou de lugar Nossos amigos Chegaram Nossos amigos Chegaram aqui E a gente fez uma Uma vilinha Né? E a gente se reencontrou Depois de De um ano Aí Né? E a Bia já tá aqui Produzindo Né? Sim E a mãe tá aqui Cozinhando hoje Oi Estamos fazendo Uma carne de porco Sarinha tá aqui E ela tá mostrando O papai dela É o papai O papai tá ali Né, filha E é isso Vamos ficar aqui Vamos ver se consegue Parar de chover A gente quer ajeitar Algumas coisas Também quer conhecer A cidade um pouco Mas não tem muito Como conhecer agora Por conta da chuva, né? Inclusive voltou a chover De novo, tá gente? Não tem jeito A gente tá aqui Não tem como fazer nada Ilhados mesmo, né? E ali tem Areia e tudo Colocaram areia ali também E Inclusive Sexta-feira Ontem, né? Na verdade Teve até Bingo Aqui E não veio Quase ninguém Gente Porque Por conta da chuva, né? Nós chegamos Justo na época da chuva Mas tá bom É, pessoal Outro dia aqui já E Continua chovendo Aqui em Balneira do Rincão É A gente tá Tem uns quatro dias Mais ou menos Trancados Porque não tem o que fazer Não tem como conhecer a cidade Não para de chover Um minuto Parece Vila Velha Lá no Espírito Santo Que a gente ficou Dezenove dias de chuva E A gente ainda não conseguiu Conhecer nada da cidade E a gente já tá pensando Em seguir viagem Já para o próximo ponto, né? Apesar que a gente Teve amigos Que já comentaram com a gente Que lá pra cima também Está chovendo, né? Então eu acho que é Na região toda, né? Aqui do sul Então vamos ver Então vamos ver o que a gente faz, tá? Mas já levantamos aqui Estamos tomando café, né? O pai já tá aqui tomando café Tomando cafézinho Não tem o que fazer Já arrumamos tudo Que tinha que ir pra arrumar É Agora estão, ó Quatro dias já De chuva De chuva Não tem como sair A cidade é bonita Tem uma parte lá Que a gente passou ontem Na chuva ali Mas Tem praia É bonito pra caramba Mas não tem como mostrar Assim Gravar na chuva Não é muito legal, né? E E também Assim Dá pra mostrar Mas não Não é tão legal Porque a caminhada Que a gente vai fazer Daqui até lá Pra poder mostrar alguma coisa No meio do caminho Vai chover umas dez vezes Então Muito o que fazer Não, né? Estamos meio de mãos atadas Nesses dias de chuva Mas é assim mesmo Fazer o que? Isso aí é Faz parte da natureza Não pode reclamar A vontade de Deus, né? É Exatamente Mas já tá fazendo Cafézinho aqui Sim, fazendo Pãozinho do seu Christian Ou tem Eles foram no mercado Junto com o Zé Carlos Com o Zé Carlos, né? Eles até mudaram De motorhome, pessoal Porque mudaram de lugar O motorhome Por conta que tava chovendo Muito Né? Aqui, ó Colocaram ali de frente E Aqui venta demais Nossa Senhora De noite é um vento Mas tá bom É isso Inclusive Estamos todos nós Virados de Ao contrário do vento É o contrário Vindo de lá Quando nós chegamos aqui O vento vinha daqui Aí nós távamos lá Aí mudamos Por causa que o vento Tava vindo de lá Aí mudamos pra cá O vento mudou pra cá também Veio de lá pra cá O vento tá Não tá a nosso favor Dessa vez O vento tá acompanhando a gente É Mas é isso Vamos ver se A gente segue Viajando logo aí Mostrar outro lugar Pra vocês Pessoal Oi Olha quem tá aqui Assistindo o desenho Bom dia gente Oi Salinha Eu tô mostrando desenho Ah o desenho dela Que lindo Paixão Dá um oi pro pessoal Dá Você tá comendo bolacha Fala bom dia Fala bom dia pessoal Fala bom dia pessoal Mãe Ai gente A gente A gente O desenho dela Só quer saber do desenho Algo assim Sagrado É Debreta Tá bom então Pronto Maior felicidade Ai que delícia A bolacha Oferece pro pessoal Oi gente Vamos tomar café agora E ver o que a gente Vai fazer hoje né Ah sim Ficar sentado aqui É E A gente tem que seguir É A gente desfez Pessoal da nossa cafeteira Aqui Sim E ontem O Zé Carlos indicou Essa Esse filtro Que é descartável E dá pra usar mais 5 vezes Lavável Lavável Ah é Lavável Dá pra usar mais 5 vezes Não é descartável não Gente Isso aqui é lavável Aí você usa Tira o pó Lava e usa de novo né Aí dá pra usar umas 4 5 vezes Tá dizendo A gente desfez a nossa cafeteira Que era muito grande Né E usava só uma vez Tá dizendo Mostra a embalagem É Mostra a embalagem Mostra pra vocês Já é uma dica Já Pra quem compra descartável né Esse daqui é reutilizável Né Aqui ó 5 vezes Lavável e utilizável É pessoal Vamos testar também né Que as vezes falam que é lavável Mas na primeira já desfaz né E foi 5 reais Baratinho pessoal Vem 20 Vem 20 Então vale muito a pena Né E a gente comprou esse pequenininho aqui O comum mesmo que ficou a café Que isso Só o pai que toma mais café aqui em casa né Eu gosto de ficar com a café quarente É E é isso É meus amigos Ian Sarinha tá aqui brincando A casa tá sendo organizada aos poucos Né Que nessa chuva não dá pra organizar muito E a Sarinha tá aqui brincando Vixe Malia Quer mexer no celular Sara Aí Pessoal E hoje nós vamos fazer Uma costelinha Costelinha não Costela de boi assada Na panela de pressão Aí ó Já pegamos uma costela ali Né Já tava com a gente né E congelada Tamo descongelando ela aí Aí vamos fazer assado na panela de pressão E por aqui continua a mesma coisa Luz que tá ali Quietinha Né Olhando pro nada faz tempo Né E continuamos aqui Nesse espaço bonito Porém Com essa chuva não dá né Olha só Por enquanto só O jeito vai ser fazer Coisas pra comer Uma forma da gente Da gente Se divertir um pouco É comendo O que a gente faz O que a gente faz Se não for comer Enquanto E a Sarinha tá ali Dando trabalho Vai pensando que a Sarinha É só É só risada Né Sara Você tá brava Ela tá com o meu papo Não é eu Então põe o papo dela Põe mãe Põe Olha a menina Nessa idade já tá aí Querendo celular né Mãe E ela tem o celularzinho dela Que é pra poder assistir Cadê o seu celular Cadê o seu celular Sara Cadê o seu Cadê Tá onde Olha ela vai certinho Não tá aqui Não tá Não tá Tá Sara Onde tá o seu celular Procura pra mãe Pessoal Ela tem um celularzinho J3 Que foi o primeiro celular Que eu comprei Atô Ô ratô Mãe O celularzinho dela Pequenininho tem que arrumar uma capa pra ele Que ela joga pra lá Joga pra cá E solta a bateria Tá desligada né mãe Tá desligada Tá desligada sem bateria Mãe vai pôr pra carregar Tá bom É pessoal E aí vamos Vamos fazer um almocinho agora Vamos ver se melhorar o tempo A gente consegue fazer alguma coisa né Mas é isso pessoal Esse é o dia a dia nosso E em tempo real quase né Quer dizer Quase não Porque a gente acaba de gravar Já edita e posta né Então O que aconteceu um dia antes Vocês vão ver no dia seguinte É isso aí A carinha tá ajudando a limpar a casa né Sara Limpa a casa Limpa A carinha tá ajudando a limpar a casa Essa criança é muito prendada Olha só Esfrega chão Né Sara Olha como ela é prendada Limpando tudo O que mais falta limpar Calma Mamãe vai pôr Mamãe vai pôr Olha lá Esquece um pouquinho do celular Ô Sara Faltou limpar aqui Sara Faltou limpar aqui ó Dá uma limpada aí Limpa Limpa Isso Olha só Ela já aprendeu a limpar tudo Que menina prendada Já pode casar Né Sara Agora não Quero viajar bastante Olha só Ô meu Deus do céu Não é pra rentar não E aí o nosso amigo Zé Carlos Tá hoje de papai Zé De babá De babá Fala oi Tudo bem Oi chama a Sarida É o José É o José É o José Mas aí veio ver a Sara Veio ver a Sara Como é que tá Como é que foi o dia aí A vida de De chuva De pai De pai De pai De pai de novo Pais de novo É fácil né A gente se aguentar Esses pequenos aí É complicado É isso aí A outra tá fazendo faxina aqui ó Olha ali a Sara A Sarinha tá fazendo faxina lá Ah esfregando a casa Ó a Sara Ô Sara Depois tem que lavar a Kombi Olha lá não Ai ai É pessoal E agora nós vamos Até ali Vamos olhar agora Pra fazer a costela de Na panela de pressão ali Pra ver se tinha cebola Não tinha cebola Pensamos que tinha E agora vamos ver se acha né Porque hoje é domingo E domingo Costuma se tá tudo fechado Vamos até ali olhar Pra ver Tem uma frutaria Bem aqui pertinho Vamos ver se a gente acha ali Essa Essa cebola ali Pra poder fazer ela Que a gente coloca Uma camada de De cebola Embaixo da panela Assim Põe a costela inteira Só com Com sal grosso né E Põe pra cozinhar Fica como se fosse assada Uma delícia A gente quer fazer assim né Mas vamos ver Se vai tá aberto ali A frutaria Senão vai ter que ser De outra forma Tem que ser cozida mesmo Mas Vamos ver se nós acha Aqui já é Já é o centrinho Aqui da Centrinho não Aqui ainda A rua Avenida que dá No centro né Mas é isso Pessoal fechado Fechado aqui ó Os horários Domingo tá fechado Infelizmente A gente já esperava né Agora vamos Ter que ir Procurar outro lugar Pra gente poder comprar Porque sem cebola Não dá pra fazer Né Mas fazer o que É isso Vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa Aqui perto É pessoal Estamos andando aqui Lá tava fechado Estamos procurando outro lugar E a garoa começou de novo E aqui tem uma casinha Mais linda que a outra Nessa rua aqui Muito bonita aqui ó Olha só as casinhas Que linda É Vamos ver se a gente acha Esse Esse Mercado né O rapaz indicou pra gente Falou que aqui Aí entra A direita E vai até o final E aí nós acha Mas olha a garoa Começou a apertar Rapaz não para Sai um solzinho Daqui a pouco de novo Aí Seca Daqui a pouco de novo Rapaz Tá aqui Uma garoa forte É pessoal Finalmente achamos O tal do mercado Patrick Agora vamos ver Se a gente acha Que tem cebola Tem 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 cebola Tem cebola Vamos lá 8 e 99 Vamos pegar algumas aí É pessoal Conseguimos comprar A tal da cebola Conseguimos comprar ali Já vamos Voltar lá Pra colocar essa costela Pra assar Na panela de pressão Ali Pra gente poder almoçar Senão vai ser almojando É Apesar que tá cedo ainda É 11 É 11 e 12 Olha que eu vi agora E O tempo não para Então A única opção agora Vai ser comer Mas é legal Mas é legal aqui pessoal Mesmo com chuva Ainda Eu achei muito legal Essa cidadezinha praiana Aqui O balneário rincão Aqui lembra muito Peruíbe Olha as casinhas Que linda Nossa Eu adorei as casinhas Aqui Olha só Uma casinha Uma varandinha Olha que gostoso E pelo jeito A cidade aqui em si Não é perigosa Porque todas as casas Assim Não tem portão alto Com grades Com coisa Só um murinho baixinho De um lado Do outro Muitas casinhas de madeira Parece aquelas casinhas Do Paraná Muito bonita mesmo E assim Calma Parece Cidade de Veroneio Bem tranquilo Bem tranquilo mesmo E agora vamos Voltar pra lá Nem conseguimos ir lá Até a beira da praia Ainda Por causa da chuva Mas vamos ver Se a gente consegue Pelo menos mostrar Pra vocês Como que é lá Mas acredito Que vai ficar Pra um próximo vídeo Isso daí Porque Vamos esperar Uma melhorada Diz que amanhã Ou terça-feira Já melhora o tempo Então Vamos ver Se melhorar A gente dá um pulo lá Esperamos Depois talvez A gente saia de viagem Vamos ver como é que vai ser Não vamos fazer planos Que Futuro a Deus pertence É isso aí Quantas cebolas? Quero pôr mais Apenham quase todas Tem que ser bastante cebola Olha a comidinha Sarinha tá aqui comendo Olha o papazinho dela Macarrãozinho com franguinha Macarrãozinho de letrinha Oi Papá Papá Mãe Mãe Papá 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 Mamãe vai pra tua casca De cebola Vem cá Vai lá Se é papá O seu papá Olha o papá Ela já comeu Sua caminha Mãe vai pra tua casca Dizendo o papá Mãe vai pra tua casca Tá aqui com franguinha Mãe vai pra tua casca 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 E aí pessoal, agora Cortamos, conseguimos a cebola Cortamos E aí agora nós vamos colocar aqui no fundo da panela Uns pedaços bem grossos assim A gente já fez algumas vezes Deu certo, vamos ver se vai dar certo hoje A gente põe aqui no fundo Da panela Dessa vez não vai ser Bia na cozinha, a gente é Cristiano na cozinha A Bia tá de babá hoje A Bia tá de babá E aí você coloca assim No fundo tem que ser uma parte mais grossa Porque é mais propício A queimar um pouquinho a parte de baixo Porque a cebola Ela desfaz e depois ela Ela vira uma aguinha que cozinha Então vai assim Aí agora vamos pegar A costela Na costela Na costela é uma costela até grande Eu não sei se vai dar É gente Olha, muito bonita É, apesar que ela diminui bastante Vamos ver se Se vai dar Compramos aqui, né Aqui as carnes são muito bonitas Isso, ela congelou um pouco, né E tá aí É uma costela bem gorda mesmo Gorda não Uma costela bem magra, né Não tem muita gordura Por isso tem que ter bastante cebola Para ela poder assar Mas olha só E aí nós vamos colocar ela aqui Passar um sal grosso nela Tem sal grosso? Sal grosso Um sal grosso nela Dá umas cortadinhas agora na costela, né É, só uma Pegar uma Lavaradinha aqui Para poder Ela pegar mais um temperinho no meio Que essa capinha aqui Eu não costumo tirar não, viu pessoal Essa aqui é uma gordurinha que É o que tem A gente não pega a costela muito gorda não Porque Colesterol é É alto, né Então A gente pega aqui mais ou menos Só para Dar uma Uma cortadinha só aqui, né Assim Para poder fazer uns Uns talhozinhos Penetrar um pouco do tempero, né E Você já vira o meu para fazer no Talho em ferro Agora é talho na costela É Agora Essa aqui nós pegamos Como nós pegamos ela congelada Eu não sabia que estava Eu não sabia que ela estava tão magrinha assim É bom às vezes um pouquinho mais de gordura Mas também Não muita, né 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 Mas aqui já dá Você vai fazendo uns talhozinhos Assim já dá Só para poder penetrar um pouquinho do tempero Aqui do lado não precisa Porque ela Já vai penetrar Aqui tem um pouco de sal grosso Né Né Então vamos passar agora um pouquinho aqui Deixa eu tirar a água dessa panela Porque a panela está me dificultando mais do que Tal, Janine Segura aqui Vamos cuidar para a cebola não cair Põe para cá Põe ela aqui E agora nós passa um pouquinho de sal aqui Ó, a gente não é um churrasco gaúcho, tá? Mas é o que a gente está acostumado a fazer de São Paulo mesmo Não salga, viu pessoal? A pessoa pode falar Ah, mas vai salgar, Caio Não salga, tá? É sal grosso Não pode ser sal fino Sal fino salga É Aqui você vai abrindo E vai colocando no meio um pouco E põe um pouquinho dos lados Eita, gente, vai ficar gostosa Aí, pergunta se vai colocar algum tempero Não põe tempero nenhum Só sal grosso Para ela ficar igual o churrasco mesmo Só sal grosso, cebola E tal A cebola é porque ela faz o papel da água Para ela cozinhar antes daquela assada, tá? Então E pela proporção de carne aqui O sal não vai fazer muita diferença não E longe da gente fazer vontade de vocês E o pessoal A gente só está mostrando, tá? Não fiquem com água na boca, por favor, tá? Peguem a dica aí e fazem É, façam aí na casa de vocês Que tenho certeza que vocês vão adorar Vou colocar só um pouquinho aqui Só para poder penetrar um pouquinho lá dentro E é isso aí A salgada já Agora eu vou colocar na panela Bagunça, tem que fazer mesmo É Agora a gente vai colocar aqui, ó É, ó Como ela é grande, pessoal O certo era colocar o osso para baixo Mas como ela é grande Eu vou colocar de lado aqui, tá? Para ver se ela cabe na panela aqui Vamos ver E depois ela mingua, viu, gente? Ela Está chocando a costela dentro da panela Vou ter que dar um talho nela aqui Que não vale É É muito grande Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui e dar uma cortadinha nela aqui Para ver se ela dobra melhor É que ela está um pouquinho congelada ainda, né? É É Isso aí Olha que costela bonita, pessoal Ó Bem bonita Bem bonita Olha, o mercado aqui está de parabéns Aqui porque É Muito bom Olha Vamos colocar aqui Agora eu consigo dobrar ela Vamos ver Segunda tentativa Vamos lá aqui Aí Assim E assim Gordurinha para lá E é isso aí Agora coube Agora coube Agora Essas cebolas que sobraram A gente coloca aqui nos meios Nas pontas A gordura está para fora Vai dar aquela assadinha Olha Forra aqui Aqui E como diz um Um gaúcho lá que eu vi Fazendo uns vídeos Braseiro nela Braseiro nela Vamos agora colocar ela para assar aqui Pegar um pouco de sal E jogar aqui por cima Assar no fogão mesmo, gente Mas fica igualzinho Como se fosse na churrasqueira E é isso aí Agora é só tampar Deixa eu levar a minha mão aqui Conseguiu a chacopéia? Está aí Espera aí Volta para aqui Oi? Vai Agora pessoal Vamos fechar Colocado aqui Só fechar Para a gente colocar na Para a gente colocar na pressão E é isso aí Agora vamos ligar o fogo Cadê o Bora Bora colocar no fogo, gente E é isso aí Agora só esperar da pressão Vai esperar da pressão aí Vamos ver aí Quanto tempo Quanto tempo Eu não sei de falar Tempo certinho, pessoal Para que a coisa Abre, dá uma olhadinha Ver se está assadinha já Se não Vai lá Põe mais um pouquinho Eu acho que uns 15 minutos aí De 20 minutos Está bom já Rápido, né? Rápido É pessoal Deu aí Está com 27 minutos Daqui a pouquinho Já vamos dar uma olhada Para ver como é que está Quando der Quando der meia hora 30 minutinhos aí Vamos dar uma olhada Para ver se está bom Se não A gente deixa mais uns 10 minutinhos Vamos dar uma olhada Pessoal É, vamos dar uma olhadinha 30 minutos Vamos ver Tiramos do fogo Dá uma olhadinha Para ver como é que está Se não estiver bom Deixar mais uns 10, 15 minutinhos É Ó, vocês tem noção Do cheiro que está, viu? Está cheiroso Se o celular tivesse cheirinho É Daí ia dar nada na boca Enquanto isso Já está Esquentando feijão ali É Feijãozinho Que a gente cozinhou Arrozinho que estava pronto Exatamente Esse é o nosso almocinho De domingo aqui Graças a Deus E aqui, pessoal No mercado que eu vi aqui A carne deles As misturas aqui É bem barato, viu? Bem barato mesmo Eu gostei do preço aqui Fazia tempo lá para baixo A gente pegou uns preços mais caros Em Uruguaiano não Em Uruguaiano também Tem em conta Mas ali para o lado de Pelotas Ali Livramento já ficou bem caro Agora Vamos dar uma olhada Letícia Olha só Bom Cozida ela já está É, pessoal Cozinhou Vamos dar mais um pouquinho aí Para poder Nossa, passou toda a câmera Cadê a faca? Me dá a faca aí Tá bonita, gente Olha a cebola Isso aí Ela está um pouco branquinha Ainda Vamos deixar mais um pouquinho ainda Deixa eu ver aqui Como é que está Essa costela Vamos ver Eita Está quente, viu? Vamos ver Olha, tá? Olha Está cozidinha Tá Vou deixar só mais um pouquinho agora Para dar uma douradinha a mais É Agora vai dourar um pouquinho Olha Olha o caldinho da cebola lá, pessoal Está vendo? Deixar mais um pouquinho Não ficou saudável Está bom? Deixar mais um pouquinho Só para agora Ai meu Deus Já estou salivando aqui, gente Acho que vocês também Pessoal E nesse último vídeo aí Que vocês viram De torres Esse lugar bonito Que nós passamos aí É... No finalzinho Teve uns dois pedacinhos ali Que a gente colocou Uma música Diferente, né? Ficou uma música bonita até Uma música legal Que constava na playlist do YouTube Como... Como sem direitos autorais, né? Então uma lista de músicas Sem direitos autorais Que a gente poderia utilizar E aí eu peguei essa música E colocamos no vídeo Então as primeiras nove mil pessoas Que assistiram Não, sete mil e quinhentas pessoas Que assistiram Assistiram com a música E não tinha dado direitos autorais Então nós fomos dormir No dia seguinte Eu acordei umas quatro e meia cinco Hora da manhã Quando eu fui olhar Já estava com direitos autorais Então nós... E o vídeo já estava com dez mil e pouco Quase onze mil Então aí nós perdemos aí Na faixa de umas três mil e quinhentos Quatro mil visualizações Né? Três mil mais ou menos Visualizações Nós perdemos aí Por conta que deu direitos autorais Aí eu tive que cortar o pedacinho Os últimos dois pedaços aí Do áudio do último vídeo Vocês vão ver que... Que tá sem música, né? Do mar, passando nas pedras Tudo, tá sem música Foi por esse motivo, tá? Eu tive que tirar, né? Então as primeiras sete mil pessoas Viu com música Inclusive acharam bonito Até comentaram Depois De sete mil e quinhentas pessoas Pra frente Já viram sem áudio A parte aí Da... O finalzinho lá Das pedras Que tava muito bonito Por sinal Então é difícil, pessoal Porque o YouTube Ele... Na hora que ele passa Por uma verificação O check-in Ele mostra que tá tudo certo Com o vídeo Que não deu direitos Depois de um tempo Ele vai e mostra Que deu direitos autorais E aí a gente perde Essa parte aí Das visualizações Infelizmente é uma pena, né? Então... Mas é assim Fazer o quê? A gente tá difícil achar Uma música que... Que não tenha direitos autorais Que seja bonita Que a gente possa colocar no vídeo Eu vejo vários canais Com várias músicas bonitas Que não tem direito autoral Todas as músicas que eu escolhi Diferente dessas duas que eu uso Deu direitos autorais Então tá difícil achar Se alguém souber aí Como que faz Pra pegar uma música legal Aí sem direitos autorais Dá um toque pra mim aí No privado Pode chamar E pra saber Como é que faz isso daí Legal, pessoal? Pessoal, agora ficou pronta Ó Deixamos mais dez minutinhos Mais dez, não Quinze minutos E agora sim, ó Olha, gente Ficou assadíssima Agora nós vamos Colocar ela pra cortar ali É Deixa eu pegar a tábua Olha, pessoal Uau Que coisa mais linda Cheia de graça E vamos colocar ela aqui Deixa eu escorrer um pouco Por ela aqui Pra nós cortar aqui Uns pedaços Olha, gente Ficou muito bonita Viu? Gente Uma carne totalmente assada Né? Desmochando Olha, dá pra fazer carne assada Gente Na panela Ó, pessoal Ó Não é querendo Falar não Mas olha Será que eu cozinho bem? Ó Ai, nossa Meu Deus É Nada do vencido, né? E tudo isso Vocês viram, né, gente? Só carne Sal grosso E a cebola, ó Inclusive, olha o calo da cebola Como ficou Nossa, isso no arroz Olha que delícia Isso aí Ó, o os todinho soltando, ó Tá aí, ó É, vamos almoçar o nosso almocinho de domingo aqui Até a Sara que já almoçou Né? Porque acabou demorando um pouquinho a carne Ela já almoçou Ela tá querendo comer de novo É Né, preto? Todo mundo aqui Oi Vai dar, vai dar Os ossinhos tá soltando de dentro Dá pra tirar Tá quente Ó Soltando tudo Os ossos, ó Será que ficou boa, gente? Será que cozinhou bem? Olha Vamos ver, né? Tá bonita Não foi assado na brasa É, mas foi na panela Na panela Olha como fogo não faz Aí, ó Tá vendo? É isso aí, pessoal Agora é só Ele tem que ser gabano que cozinha bem, né? Tá com ciúmes Ai, tá com ciúmes Só porque a Bia na cozinha Brincadeira, gente A comida do pai é muito boa Mas quando ele faz, ele arrasa A comida do pai é muito boa Ai, que nojento, gente Que metido Não é nada convencido, né? O sal tá na medida É Ó Ele tá escorrendo O caldo Ai, gente É isso Vamos almoçar agora aqui Que eu já tô salivando só pela câmera Isso aí Amém? 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 Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Já curte e compartilhar com a família Pra todo mundo ficar por dentro Das nossas viagens aí, tá? E não esqueçam de verificar Se vocês estão inscritos no canal Se o sininho tá ativado Tudo direitinho Que o YouTube tem retirado Muitas pessoas, tá? Pra vocês não perderam Nosso vídeo Dá uma conferida lá, tá? Obrigado por todas as mensagens De carinho De apoio Também A gente fica muito feliz De ter vocês aqui com a gente, tá? E lembrando vocês também Que tá rolando a sessão Entre amigos Tem muitos números disponíveis ainda Então se você quiser participar Eu vou tá deixando o WhatsApp Aqui embaixo na tela E lá a gente tá dando Todas as informações pra vocês, tá? Pra quem é novo e não sabe O primeiro prêmio é uma TV LCD 32 polegadas Da marca Filco O segundo prêmio é um pick De 500 reais O terceiro prêmio é um pick De 300 reais E o quarto prêmio é um pick De 200 reais, tá? Então não perde a oportunidade Vai nos ajudar muito A continuar a nossa viagem E entregar o prêmio logo, tá? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri